Música Essa aqui você não sabia né, essa tática é nova mano Ó, ó Ó, eu não tô mexendo, só tô agachado É, ele tá brincando de garçom mano, que cara bom velho Me dá isso daí, humilde mano Me dá aquele ali ó Me dá aquela, aquela Aquela jurupinga ali mano Mas eu sou da igreja, eu não bebo não Humilde velho É mano Taca nos meus peitos aí vai mano, pode jogar sem dó Mas joga devagar Ah, que delícia cara Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível não velho Não é possível não velho Guys, que essa foi só no combate, eu vou ficar até em pé pra ficar camuflado Nossa Toma Nossa, morri no porão Nossa 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 Nossa, que reviravolta velho Nossa 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 A Ah! Vou morrer tá... Boa sorte aí pra você, mano. Tô indo salvar aqui. Mas cara... Mano, cê não me viu aqui, o que cê me dá, mano? Ah, é o cavaleiro! É o cavaleiro! É só te falar que aí não me viu! Ô guys, esse aqui só funciona com burro, ó, se liga, ó. Alá, alá, ó. Acho que ela não está acampando não, tá? Lá, 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 lá O JV vai falar, você não manja dessas, né, mano? Lá, 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 essa aí você não manja alemã Agora, eu corro que agora é, meu amigo Se eu for subir, eu vou passar para a parede aí, né? Cara, o cara sumiu Mentira Mentira Nossa Acho que ia morrer, tá? Olha lá, leque O cara ficou mais perdido que Cupim Metalúrgica, mano, olha lá Caramba, agora pegou O que é isso? 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 A lua, cara O que é isso? Coitada, ela se fodeu Qual foi, mano? O que é isso? Você tem que filmar Devorte, assombrado Alá, alá, alá Bonat, se der certo é exclamação creepy Você mete exclamação creepy se ele for embora Quero que ele me dê linguiçada Sabe que da pra se esconder aqui, chat? Se liga, ó Ó chat Confia